Vamos deixar essa cor aqui no gráfico de QPI condicionada a um texto e não ao número. Esse aqui era o desafio. Esse aqui é o gráfico de QPI normal. E na base de dados a gente tem o seguinte, temos duas colunas de texto, só isso, com o nome e com a qualidade. A qualidade é o que vai indicar a cor do texto aqui no gráfico de QPI, tá bom? E o nome é o resultado que vai aparecer visível aqui no gráfico de QPI. Então, vamos lá. Vou estar colocando aqui uma função condicional para trazer o nome e para trazer a qualidade. Esse gráfico aqui vai ser exibido sempre através de uma condição de uma pessoa selecionada. No caso aqui, selecionei o Cláudio. Então, a representação desse gráfico aqui, em vez do número 1, vou dar dual, maxString e é o nome. É o texto que ele vai trazer. E o valor numérico vai ser de acordo com a qualidade. Então, vou dar aqui o maxString da qualidade. Só que esse maxString aqui é um texto, tá? Então, eu vou transformar ele em um número. Vou colocar aqui, ó. Match, maxString, qualidade boa, qualidade ruim. Beleza. Quando a qualidade for boa, ele vai me trazer o número 1. Quando a qualidade for ruim, ele vai me trazer o número 2, tá bom? Vou dar um aplicar. Ok. Trouxe aqui o nome Cláudio. E agora vamos para a formatação da cor. Vou vir aqui em aparência. Cores condicionais, né? Deixo ativado. Cores da biblioteca, deixo inativo. Agora aqui a gente tem a limitação, tá? A limitação eu vou colocar 1.1, por exemplo. Então, quando o meu valor de cor estiver com 2, no caso aqui o vermelho, no caso aqui é ruim, né? Eu vou pintar ele de vermelho. Achei aqui um vermelho e um mais vermelho. Vou pintar ele aqui de vermelho. Beleza. E quando a qualidade for boa, eu vou pintar ele de verde. Deixa eu deixar aqui um verde mais verde. E com isso, a minha função de KPI, ela vai obedecer a cor e o texto pela qualidade. Então, o Cláudio aqui, ele está ruim. Vamos pegar uma outra pessoa. Vou pegar o José. O José já está numa qualidade boa. Está vendo? Qualidade boa. Nome José. Ficou verde. Vamos pegar outra pessoa. Laura. A Laura, qualidade boa. Vou pegar outra pessoa. Renato. Renato, qualidade ruim. Está vendo? É desse jeito aqui que a gente consegue condicionar um texto a condições de cores via número. Está bom? Espero ter esclarecido a dúvida aí. Para quem é aluno, a gente continua se falando lá na sala de aluno. Desejo a todos vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.